Oi e aí pessoal aqui é fã da Humberto trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez eu vou ensinar para você como visualizar status sem que o seu contato sai ou seja sem deixar nenhum rastro para tal eu tenho dois WhatsApp instalado o GB e o beta você vai precisar de ter o WhatsApp beta e o WhatsApp GB instalado link aí na descrição do vídeo bem suponhamos aqui que o seu contato está publicando um status um bom dia aqui como teste o seu contato publica ali e você vai lá e ver nem você claro que você vai querer visualizar os dados lembrando que isso serve também para qualquer tipo de publicação você GIFT imagens e vídeos também bem você vai aí abre o seu WhatsApp GB ou seja seu WhatsApp normal e você visualiza ali o status porém você irá deixar a marca ali o seu contato irá saber ver que você visualizou aí o estádio né e como irei mostrar aqui né o seu contato irá ver aqui que você que você visualizou o estádio né vou apagar aqui e pronto agora suponhamos que o seu contato esteja publica no estado bom dia novamente né pode ser qualquer coisa que ele tinha aplicado a imagem um bom dia como texto e você usuário do WhatsApp GB você abre o seu WhatsApp fica aí teclado e aparece aí o seu contato publicou né publicou você vem aqui e clique nos três pontinhos a privacidade vou marcar primeiro vão entrar na opção e vão descer vão em e aí a gente viu status ou seja ocultar visualização de um estádio vão clicar aí seu WhatsApp automaticamente irá reiniciar e me voltando aqui você já pode visualizar o status do seu contato vou visualizar aqui o bom dia já está já está visualizado pode ser aqui embaixo vocês podem ver atualização visualizada está aqui e o seu contato não irá ficar sabendo que você visualizou aí o estádio me deixa aqui em zero visualizações né é isso aí né esse foi mais um vídeo não se esqueça de se inscrever deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e compartilhar o vídeo quanto mais pessoas melhor e se esse vídeo chegar ao 20 likes trago mais métodos como esse eu fico por aqui até o próximo vídeo